Olha o famoso frigorífico! Que escorrega aqui da malta cabalando! Vamos ver se corre bem, se não dá um tralho da minha vida! Como começa já? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Ai! Olha aqui o brava! 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 Olha aí! Olha aqui o brava! Olha aqui! 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 Olha! Olha aqui! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.